Olá, alunos da TV Escola Jaboatão! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou Jefferson Oliveira e, juntos, nós vamos estudar a matemática do quarto e quinto ano. O tema da aula de hoje é Geometria, Linhas, Retas, Segmento de Reta e Ângulo. Vamos começar? Observando a obra de Vassily Kandyskay, que é um pintor russo, o título da obra é Curva Dominante, nós podemos identificar diversas linhas geométricas. Vamos conhecer cada uma delas? Linhas geométricas abertas simples são linhas abertas que não têm cruzamento. Olha só! Nós temos aqui um exemplo de linha aberta simples, o segundo e o terceiro. Linhas abertas não simples são linhas abertas que têm cruzamento. Observem! Temos um cruzamento aqui, neste primeiro exemplo. Um segundo cruzamento e aqui, dois cruzamentos. Linhas fechadas simples são linhas fechadas que não têm cruzamento. Olha só! Esses são exemplos de linhas fechadas simples. Linhas fechadas não simples são linhas fechadas que têm cruzamento. Observem! Nós temos um cruzamento aqui, neste primeiro exemplo. outro cruzamento, outro cruzamento e outro. Nas curvas fechadas podemos identificar o interior da figura está representado aqui pelo ponto A, o exterior da figura está representado aqui pelo ponto B, o contorno ou linha está representado pelo ponto C. retas e segmentos de reta. A reta é ilimitada nos dois sentidos e tem infinitos pontos. Observem esta imagem. Nós temos aqui uma rodovia. E as faixas pintadas na rodovia nos dão a ideia de que elas são ilimitadas, são infinitas. Bom, a reta é representada por letras minúsculas e as setas nas extremidades nos dão essa ideia de que a reta é ilimitada, é infinita nos dois sentidos. Segmentos de reta é a parte de uma reta limitada por dois pontos. Observem aqui o mapa do Brasil, da região sudeste. Nós temos um segmento de reta indicando a distância entre duas cidades, a cidade de São Paulo e a cidade de Belo Horizonte. Bom, o segmento de reta é representado por letras maiúsculas e a notação matemática utilizada para descrever o segmento de reta é esse, CD. Segmentos de reta congruentes são aqueles que têm a mesma medida, mesmo em posições diferentes. Observem, nós temos o segmento de reta AB, CD e RS. Bom, observem que eles possuem a mesma medida, mesmo estando em posições diferentes. Na horizontal, inclinado, na vertical, mais, eles possuem a mesma medida, mesmo estando nessas posições. Portanto, são segmentos de reta congruentes. Retas concorrentes e retas paralelas. Retas concorrentes. Quando as retas se cruzam, isto é, apresentam um único ponto em comum. Observem o mapa. Nós temos aqui duas avenidas. A Avenida Nuvem Branca e a Avenida das Torres. Essas duas avenidas nos dão a ideia de que elas são avenidas concorrentes, pois se cruzam em um determinado ponto. Vamos ver exemplos. Olha, nós temos aqui duas retas. Elas se cruzam no ponto E. Portanto, são retas concorrentes. Outro exemplo. Nós temos aqui duas retas e elas se cruzam no ponto M. Portanto, elas são retas concorrentes. Retas paralelas. Quando não se cruzam, isto é, não apresentam um ponto comum e mantêm sempre a mesma distância entre si. Observando o mapa, nós temos aqui a Avenida Caminho Feliz e a Avenida Alegria. Essas duas avenidas, elas nos dão a ideia de retas paralelas, pois elas não se cruzam e elas mantêm a mesma distância. Olha só, outro exemplo. E um terceiro exemplo. Semirretas têm origem e são ilimitadas em um só sentido. Observe, nós temos aqui uma reta. Essa reta é ilimitada nos dois sentidos, certo? Bom, vamos colocar o ponto C. Esse ponto C está dividindo a reta em duas semirretas. E observem que as duas semirretas têm origem no ponto C. Ângulos. Agora, respira um pouco, toma um pouco de água, que nós vamos estudar ângulos. É muito comum, quando você está assistindo um jogo de futebol, alguém falar que o jogador acertou o chute no ângulo, portanto fez o gol. Ou, quando você está assistindo televisão, e alguém troca de posição, pois o ângulo anterior estava ruim. Ou, quando você observa os objetos na sua casa, é possível identificar ângulos. E o que é ângulo? Ângulo está relacionado com a ideia de inclinação e de abertura. Portanto, ângulo é uma região limitada por duas semirretas de mesma origem. Olha só. Nós temos aqui duas semirretas. O primeiro lado, o segundo lado. Elas se cruzam, se encontram, formando o vértice. Bom, o encontro dessas duas semirretas geram o vértice. E aqui nós temos uma abertura, uma inclinação. Nós chamamos de ângulo. Para medir o ângulo, usamos um instrumento chamado transferidor, cuja unidade de medida é o grau e o símbolo é esse. Bom, observem aqui. Aqui nós temos duas semirretas, tá? E elas se encontram formando o ângulo. Vamos medir esse ângulo. Para isso, vamos usar o transferidor. Basta colocar o centro do transferidor no vértice do ângulo, de forma que a graduação zero fique no primeiro lado. Agora, se nós podemos contar. 10, 20, 30, 40. Este ângulo mede 40 graus. De acordo com a medida do ângulo, nós podemos classificá-lo em ângulo reto, ângulo obtuso e ângulo agudo. Vamos conhecê-los? Ângulo reto é o ângulo que mede exatamente 90 graus. Observem, nós temos duas semirretas, elas se encontram formando o vértice. Vamos medir? Para isso, basta colocar o centro do transferidor no vértice, de forma que a graduação zero fique no primeiro lado do ângulo. Agora é só contar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Esse ângulo mede 90 graus. Exatamente 90 graus. Portanto, é um ângulo reto. Ângulo agudo. É o ângulo que mede menos de 90 graus. Ou seja, é o menor que o ângulo reto. Observem, nós temos duas semirretas, elas se encontram formando o vértice. Vamos medir? Para isso, basta colocar o centro do transferidor no vértice, de forma que a graduação zero fique aqui no primeiro lado. Vamos contar? 10, 20, 30, 40. Portanto, nós temos aqui um ângulo agudo, pois ele é menor que 90 graus. É menor que o ângulo reto. Ângulo obtuso. É o ângulo que tem medida maior que 90 graus. E menor que 180 graus. Observem, nós temos aqui duas semirretas, elas se encontram formando um vértice. Vamos medir esse ângulo. Para isso, vamos colocar o centro do transferidor, tá? No vértice, de forma que a graduação zero fique no primeiro lado. Agora sim, nós podemos contar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 110, 120, 120, 130. Este ângulo mede 130 graus. Portanto, é um ângulo obtuso, pois ele é maior que 90 graus, maior que o ângulo reto, e menor que 180 graus. Bom, agora é a sua vez de colocar em prática. Pega o seu caderno e a sua caneta e faça a anotação do desafio. Observe a barra de futebol abaixo. Foram destacados dois ângulos. Classifique em ângulo reto, agudo ou obtuso. Justifique sua resposta. Observa bem a imagem, tá certo? Não tá difícil. Eu acredito que vocês vão fazer rapidinho. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço virtual e até a próxima!